Oi amigos, bem-vindos ao canal Web em Foco. Terça-feira, dia de eliminação no BBB, mas antes de vocês conferirem o vídeo da eliminação, se inscrevam no canal, ativem o sininho e já deixem like, aquela forcinha. Ah, vamos mandar pro paredão quem tá há mais tempo sem ir. É como dizer, ó, não é decisão minha, não sou eu. E todo mundo, ah, vou botar você no paredão. Ainda uma forma de dizer, aqui dentro deste grupo é todo mundo igual, o sentimento é absolutamente o mesmo. Para, gente. É claro que não é, a gente tá vendo 24 horas por dia e não tem nada de errado nisso. Se um de vocês venceu o BBB, não foi ajudado por esse acordo de cavaleiros. Foi apesar desse acordo esdruxo que tava acontecendo. Acertou, inclusive, como seria o meu discurso hoje. Será que o caçador de lollipops vai cumprir sua missão? Ou o último lollipop vai conseguir a revanche inesperada? Ou será que os dois vão escapar ilesos pra contar a história? Um dia é da caça, o outro é do caçador. Quem sai hoje é você, Gustavo. O que vocês acharam da saída do Gustavo foi merecido? Para mais vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima, tchau!